E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês meus caros e caras, beleza? Bom, tô aqui com mais um vídeo, beleza? Pra vocês aí no canal Eu vou estar mostrando aqui meus jogos de Xbox 360 dessa vez Se você ainda não viu, mostrando os meus jogos de PS1 Eu vou estar deixando o link aqui no vídeo da descrição, beleza? Desculpa os barulhos aqui ao redor, mas barulho pro vídeo Lembrando, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, beleza? Pra fortalecer aí Galera, a minha meta pra chegar é mil inscritos, beleza galera? Por favor, me ajudem aí, beleza? Então bora pro vídeo O primeiro jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Chavo Kart É um jogo muito bom pra multiplayer Com a família, com os amigos, com os primos É um jogo muito bom pra vocês estarem jogando, beleza? Eu recomendo bastante, galera, bastante, sem brincadeira Call of Duty World of War Esse aqui é mais um jogaço, né galera? É um jogo bom de Call of Duty Muito bom mesmo Eu já zerei já O final é épico Mais um jogo aqui, PS 2015, né? PS 2015 Galera, eu gostei Pode ser, eu gostei Vou falar isso mesmo Eu gostei desse PS Vocês podem discordar de mim, né? Mas eu gostei Spider-Man Chatter Dimensions Não sei como é que você fala Perdão aí Mas esse aqui, galera Esse jogo aqui é um jogaço Tem vários capítulos dele Várias fases com diversas roupas diferentes Diversas não Tem uma, duas, três Eu acho que é três, né, cara? É, quatro Três roupas diferentes aí Pra você estar usando em cada fase Beleza? A minha preferida, galera Só pra deixar bem claro pra vocês Que é a preta E essa aqui, ó A minha preferida Eu não tô dizendo que essa aqui é ruim Mas eu gosto mais dessas duas Red Dead Redemption Tá aqui um jogaço, né, galera? Minha atua aqui é Recordstar Games Você pode ficar entrando por aí Tá aqui um jogaço, galera De faroeste, né? O pessoal aí que sabe Eu não manjo Dessas coisas Proximo aqui Dragon Ball Parece que é o Raging Blast O primeiro Galera, eu vou jogar Eu gostei muito do gráfico, beleza? Eu gostei até das missões Beleza? Essas missões muito boas Enfim É o Ultimate Ramável vs Capcom 3 Galera, eu não sou muito fã desses jogos assim Puta Eu nunca fui fã, cara Mas dá pra você jogar de dois aí Perdão Dá pra você jogar de boa De dois aí, né? Multiplay Com seus amigos, claro, né? Com seus prêmios aí Com o pessoal aí Call of Duty, né? Modern Warfare 2 Que jogaço, cara Que gráfico excepcional Galera, esses gráficos aqui, cara Eu falo pra vocês, né? É muito bom, velho Recomendo pra vocês bastante As missões são... Cara, é toda missão... Não, velho Eu não vou nem falar o jogo todo Se eu não quiser eu vou ficar aí Na vontade de comprar, né? Então... O próximo jogo aqui é Call of Duty Black Ops O primeiro Eu já joguei o primeiro aqui, galera A primeira missão... Nossa, que época, cara Não só a primeira Como as outras Né, galera? Gráficos bons, né? Lógico, né? Black Ops A saga, né? Call of Duty Black Ops É sempre bom Não importa qual jogo é Mas é sempre bons gráficos Beleza? Em questão de missão Eu vi só alguns aqui Que eu vou mostrar pra vocês, né, galera Do decorrer do vídeo Call of Duty Modern Warfare 4 Um jogaço Recomendo pra vocês Vou até abrir a capinha aqui Ih, caramba Eita, galera É hoje Então, galera Tá aqui o CDzinho dele aqui É um jogo que eu respeito muito, cara Que jogaço Um jogo muito bom, velho Não tenho nem palavras Próximo jogo aqui Ben 10, Vilgax Atax Né, que esse aqui é o Alien Force Galera, pra mim foi o melhor Ben 10 do Xbox, né Do Play 2, né? Eu acho que não foi esse aqui, não Eu ainda gostei dos antigos ainda Mas do Xbox, esse aqui foi o que eu mais gostei, galera E vou mostrar alguns Ben 10 aqui pra vocês Mas dentre esses Ben 10 que eu vou mostrar Ben 10 que eu vou mostrar Ben 10 que eu vou mostrar Que viagem é essa, velho? Vou mostrar E esse aqui foi o que eu mais gostei Esse aqui eu não tenho o que falar, galera Porque não funcionou, beleza? Cabelo azar, canete, vem depois Galera, a única coisa que eu não gostei desse jogo Foi as missão Ele não explica bem, velho Eu não sei se vocês já jogaram Mas quem joga, sabe? Ele não explica muito bem as missão Daí você tem que ficar lá parado lá Focando algum animal Ou depois que aparecer um animal Você tem que atirar, matar Depois de completar a missão Galera É bom o jogo É bom, rapaz É... Até que é bom Acho que é a terceira pessoa, né? A câmera Mas em questão de missão É fraquinho, galera Sinceramente Bora pro jogo aqui O próximo Tomb Raider Tá aqui, galera O jogão O jogão Tá aqui, nega Tomb Raider Muito bom, cara A história dele é sensacional demais Eu recomendo pra vocês Que gostem de aventura A história de aço Bom, galera Bora pro próximo vídeo Naruto Storm Generations Foi o primeiro Naruto que eu joguei pro Xbox Beleza? Eu tava... Eu tava... Eu tava... Ansioso pra jogar Né, galera? Pra ver como é que é a câmera... É 360 Parece que fala assim Câmera 360 Eu acho que é assim, galera Não me lembro muito bem agora Mas tá aqui, galera O primeiro jogo do Naruto que eu joguei E, galera Se você tá gostando desse vídeo Acerta esse dedo no like E se inscreva já É... O Espetáculo Homem-Aranha 2 Desculpa se eu estiver falando muito rápido O Espetáculo Homem-Aranha 2 Galera Foi o primeiro Homem-Aranha que eu joguei pro Xbox E assim que eu joguei ele Eu gostei bastante, galera Eu recomendo pra vocês aí As missões São iguais aí do filme, né? Se é que eu posso dizer assim Galera Eu não joguei que chegar a jogar só ele de 2, galera Mas eu nunca fiz a missão Quem jogou é o meu irmão Então eu não vou falar muito, né, galera É... O multiplayer dele eu achei fraco, galera Na questão de fases Você só... Você joga com vários personagens lá Só que a fase não dá pra se escolher É a mesma fase, cara É a mesma fase Não troca Não troca Já tem a Sandras Né, galera E a única coisa que eu não gosto desse jogo É que ele é no 90 segundos adiantado Ou seja, ele é mais rápido Por exemplo, você vai fazer... Eu ligar lá o... Você vai acelerar o carro E ele vai... Hum, hum... Cês me entendem, né, meu irmão? Então foi isso que eu não gostei dele A câmera eu preferia no Play 2 A câmera mais de perto Enfim, né, galera Os gráficos Parece que é a mesma coisa A única coisa que eu notei Foi só o brilho dos carros Né E o dedo do CD Que no Play 2 era grudado Não dava nem pra ver as linhas E no Xbox Já dá pra ver Tudo certinho Próximo jogo aqui, galera Naruto Rise of a Ninja Beleza? Esse aqui é um jogo Que eu nunca consegui zerar É um jogo também, né, galera Que... Não explica muito bem as missões As missões Se eu tiver errado Vocês me... Vocês me corrijam aí nos comentários Beleza? Qualquer coisa que eu falar de errado aqui Vocês me corrijam Nada sobre The Broken Bond Esse aqui eu zerei Esse aqui eu zerei Inclusive a missão Cês sabem qual é a última missão, né, galera Óbvio Então, galera Esse aqui é um jogo bom Eu recomendo pra vocês aí O modo de luta dele também é... Bom, rapaz Até que é bom o modo de luta dele Eu jogo ele até hoje Enfim Próxima remessa, cara WWE 2K17 Cara, eu não gostei Primeiro que... Não sei como é que faz os comandos de luta Não sei como é que bate e chuta, sei lá Eu não vou falar muito desse jogo Tá aqui o próximo jogo Call of Duty 2 É um jogo bom Gostei bastante Já zerei só uma vez, só E algumas missões até que é boazinha, galera Porque ele tem umas missões que me enjoam Enfim É um jogo, né, cara Quarteto Fantástico Eu joguei... Joguei pouco esse jogo, galera Eu só fui na primeira fase Porque na segunda não funcionou É, rapaz Eu tive... Eu tive essa infelicidade aí No poder estrear do jogo Enfim Dragon Ball Z Batalha dos Deuses Ou Barrel Faze Eu não gostei muito não Sinceramente Eu não gostei muito não Pra você... Pra você... É... Entrar no modo... No modo multiplayer Tem que fazer um bocado de coisa lá E eu não sei, cara Então eu prefiro pegar os outros Dragon Balls No último jogo Tá aqui o PES 2016 Foi o primeiro PES que eu joguei Nexon Pulse 360 Tá aqui o PES Eu era doido pra bater umas fotos nesse jogo, cara Porque eu era viciado em bater fotos no Play 2 Inclusive eu vou ver se eu trago um vídeo aí Mostrando os meus melhores gols de fotos no Play 2 No treino, beleza? No treino NBA 2K17, beleza? É um jogaço Pra multiplayer As missões eu não gostei muito não, cara Porque não sei se vai dar dificuldade Não sei, cara Eu não gostei Porque não dá missão não Tem que fazer um bocado de coisa E pra ganhar o primeiro jogo é impossível, velho Tony Hawk's PSK5 É um jogo muito bom, galera Eu recomendo pra vocês Eu só não gostei, cara Eu queria pular aquele tutorialzinho, né, cara Pra quem jogou no Play 2 aí Eu queria pular aquele tutorialzinho Já que eu já sabia jogar Só que eu não consigo fazer aquele tutorial, velho Eu não consigo, cara Tá vendo aí? Eu sou muito ruim de jogar, velho FIFA 16 Tá aqui, galera FIFA 16 Foi o meu melhor FIFA que eu já gostei Que eu já joguei na minha vida É o meu melhor FIFA, cara Eu prefiro esse FIFA do que os outros, cara Esse aqui, cara Nossa, cara É o FIFA, é o FIFA Se bem que tem um 19 aí, né Que tá massacrando os outros FIFA aí Tem um 18 aí também É, enfim É, cada um tem a sua opinião, cara Minecraft Story Mode Galera, eu tava quase zerando esse jogo Só que eu parei Eu perdi a paciência Porque o jogo tava com lag E tava bugado os áudios lá Então eu parei de jogar Ben 10 Aniversa Eu gostei bastante Conta com 10 aliens aí Conta com 10 aliens Já zerei ele Gostei bastante, galera Sinceramente, eu gostei bastante Mas teve muita gente que não gostou Mas enfim Gostei, eu gostei Ben 10, né O fômix Ultimate Alien Vixe Então, mostrando aqui o jogo, né Do Ben 10 Comics Ultimate Alien Galera, eu gostei Gostei Dá pra falar desse jogo Gostei, né As configurações, né Que você pode mudar os aliens Eu gostei bastante A única coisa que eu não gostei muito, galera É que... É que as fases são muito grandes Eu não gostei muito disso, não As fases são muito grandes Tem umas coisas lá que você precisa fazer na fase Sei lá, velho É desnecessário mesmo Mas eu gostei do jogo Recomendo pra vocês Comprem Que vocês não vão se arrepender Avatar Alguém Galera Eu gostei um pouco Um pouco Dá pra vocês jogarem na missão de boa A missão é muito boa Só que eu não sei Eu não perco a paciência demais Pra jogar nesse tipo de jogo Que o jogo é muito grande, cara O filme é grande demais Nenhum jogo, cara Você fica imaginando Enfim Injustice Tá aqui um jogo de luta excepcional Pra você jogar aí com todo mundo Com qualquer faixa etária De idade Recomendo pra vocês, cara Vai comprando esse jogo aí Que eu tô recomendando pra vocês, cara Vocês não percam tempo, não Pega os seus 10 contos lá Contra o jogo de pirata Que é nóis Spider-Man é o primeiro Eu gostei, cara Eu gostei Os gráficos são melhores que o 2 Pra minha roupa Mas Eu não gostei Que as missões, cara É dentro de alguma coisa Já percebeu É dentro de algum apartamento Sei lá É dentro da Oscorp Eu só não gostei disso, galera Mas Não é igual o 2 Que as missões são fora, né Tem algumas missões fora A maioria é fora Beleza? Foi isso aí Que eu não gostei desse jogo Tá aqui o próximo jogo aqui Minecraft Story Mod Que eu comprei 2 E assim, cara Eu comprei 2 Esse aqui foi o primeiro Só que ele tava dando lag no audience Essas coisas Daí eu comprei o outro, cara Eu comprei o outro E tava dando a mesma coisa, cara Então eu me arrependi Eu fiquei Cara Gastei 10 contas à tua, velho E era do mínimo Então eu tinha que esperar o próximo Daí eu fiquei muito chateado Então É isso É isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like aqui, cara Que me ajuda bastante Beleza? Se inscreva no canal E é nois, mano Seja fiel aí Beleza? Que eu tô perdendo muito inscritos, cara Então o pessoal aqui não é fiel Então, cara Se inscreva no canal E seja fiel, mano Me acompanhe Me acompanhe Então é isso aí, galera Falou Fui, meus caros e caras E aí Tchau